Direto dos nossos estúdios aqui na Todesquine, em Porto Velho, preparamos um programa especial para exibir aqui em Rio Branco para você, com um mix de matérias que produzimos durante este mês em Porto Velho, estado de Rondônia. Agora você confere muitas matérias especiais feitas com muito carinho para você, com personalidades da nossa região amazônica, porque a Amazônia S.A. é assim, integrando os estados, integrando pessoas, integrando sucesso. Pois é, são das Cozinhas Todesquine que a gente traz sempre um papo, papo de cozinha. Chico Coen, arquiteto, querido amigo, que nas horas vagas ainda cozinha. Cozinha porque ama, né Chico? Com certeza, é um carinho muito grande quando a gente está tanto projetando quanto na culinária, é muito gostoso. Olha, para mim é um prazer ser recebida na sua Cozinha Gourmet Todesquine. Claro, o prazer é nosso, você está na nossa cidade lançando esse programa, estamos te esperando aqui de braços abertos. Seja bem-vindo à nossa Porto Velho. E eu estou sentindo todo esse carinho, viu Chico? Mas olha, o Chico além de um arquiteto muito respeitado em Porto Velho, no estado de Rondônia, ele também tem esse dom, adora manejar ingredientes e criar pratos e normalmente a base de peixe. Você tem uma história com pratos de peixe, né? Ah, sim. Chegamos até a escrever algumas receitas nossa de peixe bem regional, bem nossa mesmo, bem Guajaramirim, bem Rondônia. E vamos fazer um desses pratos hoje aqui, que é o pirarucu ao molho da pupunha. Pirarucu ao molho da pupunha. Tá aqui, ó. Esse ingrediente maravilhoso, que vai fazer toda a diferença nesse prato Chico Coenho hoje no Papo de Cozinha. Vamos aos ingredientes. O ingrediente, nosso primeiro aqui, o principal é a nossa pupunha, bem regional, né? Aí aqui temos uma manteiga que vai ser feita um refogado, aqui nós temos um sal, pimenta de cheiro, ela não arde, mas ela acentua um sabor maravilhoso na culinária, né? Aqui a cebolinha, que é o nosso cheiro verde, coentro, uma cebola, um tomate, uma salsa de tomate pra dar uma cor, uma textura melhor e o nosso leite de coco. Olha só. E um azeite de oliva. Perfeito. Agora a gente vai primeiro fazer o molho do peixe. O molho, o molho, vamos fazer um refogado de molho, pra depois o peixe já tá temperado com o limão, que nós falamos no limão, tá temperado limão, alho e pimentinha do reino. Somente. E o sal, gosto, já tá temperado. Agora vamos fazer o molho e montar o prato, o peixe vem para o molho. Pronto. Pirarucu temperado com limão, sal e um pouquinho de pimenta do reino. Perfeito. Vamos lá. Chico, um planejamento, tanto pra casa quanto pra cidade, a gente vê sua cozinha aqui toda assim e faz toda a diferença, né? Com certeza. Planejar antes é sumamente importante. Eu vivo falando, na nossa arquitetura, eu conheço amigos que fazem uma casa, que é fazer, depois eles ficam chamando o arquiteto pra colocar uma tomada no lugar, um móvel, ah, esqueci, não sei o quê. Então o plano, a arquitetura em si precisa planejar. Por isso, eu acho que quem vai construir precisa de um arquiteto. Perfeito. E quem gosta de cozinha de qualidade precisa. Precisa de uma todesquine. Perfeito. Vamos lá. Azeite. Olha, engraçado que o nosso chefe arquiteto tá colocando a manteiga por último. Tem gente que sempre coloca a manteiga antes pra refogar com a verdura. Você colocou de último. Por quê, Chico? Porque a manteiga, ela perde o sabor e ela queima. Ela é fraca e se colocar antes, ela vai queimar. Chico, aqui a tua casa, você como um arquiteto que mora na Amazônia, que vive da Amazônia, percebe que a tua casa é uma casa que lembra muito casa de veraneio, de praia. Foi uma opção pelo calor ou porque você gosta mesmo? Ah, eu adoro. E nós estamos numa região de muita madeira, de muita pedra, de muito barro. Então você deve ter sentido que minha casa trabalhou muito em cima disso. Momento muito especial, momento que a porcunha entra na panela. Agora tá entrando a nossa porcunha, que é o nosso especial, é o nosso tempero especial mesmo. Isso aqui é um extrato de tomate, tá? Pra dar um aveludado, pra dar uma cor legal. Só um copo pequeno é o sucesso? Só um copo pequeno, um copo. Vem cá, você adora moto, né? Também. Eu curto uma moto. A gente chegou, sempre tive moto há muito tempo, mas hoje eu consegui fazer o sonho de todo motociclista. É uma Harley. Oh, meu Deus! Próximo especial interoceano você vai estar com a gente. Com certeza, eu quero participar desse passeio aí. E como todo peixe gostoso, tem que ter o leite de coco? Oh, o leite de coco é sumamente importante nesse prato, viu? E agora nós terminamos de colocar todos os ingredientes. O seguimento aqui agora é montar o prato. Vamos montar o prato agora. E pode ser num tacho como esse? Sim, aqui esse tacho... Você tem um panelo comum? Pode, mas esse tacho aqui dá uma beleza maior no prato. A gente vai poder... que fica mais aberto e baixa. Então, a gente consegue dar uma beleza maior no prato, né? Olha, essa segunda fase do prato, eu observei que você deixou até o teu pirarucu cozinhar um pouquinho no limão. Mais um pouquinho só, né? Isso, mais um pouquinho. Deu uma curtida, ele está temperado aqui. E o limão, você sabe que vai dando uma cozinhada na carne. Simples, né, Chico? E rápido. E tudo que é mais simples na vida é melhor, né? Com certeza. Simplifica. Qualquer pessoa pode fazer. Chegar em uma dona de casa, chegar em casa. Ou hoje tu sabes que os homens tomaram conta da cozinha. Graças a Deus. E está tomando conta. E é muito legal, pelo menos no final de semana, chegar e fazer uma comida, receber os amigos. Muito simples. E agora é só esperar cozinhar um pouco o nosso pirarucu ao molho da pupunha. E a gente vai comer. E já está pronto. Nessa casa deliciosa do meu querido amigo Chico Coy. E agora a gente vai degustar esse prato que é absolutamente amazônico. Apesar da pupunha ser um fruto que não é só amazônico, né? É muito baiano também. Eu estou já com água na boca, não estou resistindo. Então vamos lá, vamos degustar. E eu quero ver o que você vai achar disso aí. Então é agora. Nota 10. Uma delícia. Beleza. Vamos lá? Obrigado. E é assim no calor da Amazônia, nessa casa de sol, porque não temos praia, que a gente encerra o Papo de Cozinha com Chico Coen. Beijo, Chico. Beijão. Tudo de bom. Tchau. Tchau.